Nessa região, entre o setor Aeroporto Sul e o Jardim Tropical, vários comércios foram assaltados pela gangue da bicicleta, como estão sendo chamados. Os criminosos chegam sempre armados, de bicicleta e usando jaquetas, normalmente de cores escuras. Nessa loja de ração, os assaltantes levaram um telefone celular e 150 reais. O dinheiro estava no caixa da loja. O funcionário da empresa de ração, que prefere não ser identificado, conta que os bandidos chegaram pedindo um medicamento e logo anunciaram o assalto. Primeiramente, um chegou pedindo um produto, um vermelho de cachorro. Aí, enquanto oferecia o produto para um, o outro chegou já dando boi de assalto e sacando a arma. Aí, um que estava oferecendo o produto já chegou me pegando o celular, procurando o celular, procurando o dinheiro que estava no caixa, limpar o caixa e saí em direção ao Aeroporto Sul. A ação da gangue da bicicleta foi registrada por câmeras de segurança. Estava chovendo na hora do crime e poucas pessoas passavam pela avenida. Antes de entrar na loja de ração, os dois bandidos chegaram de bicicleta e ficaram na porta de uma distribuidora de bebidas, que fica ao lado da loja assaltada. Veja que um deles estava de jaqueta vermelha e o outro de jaqueta preta. Eles disfarçaram como se estivessem se protegendo da chuva. Eles conversam, olham para o comércio, onde eles vão entrar e vão pela calçada até a loja de ração. O funcionário da loja estava na porta quando os bandidos chegaram. O de jaqueta preta conversa com o vendedor, pede o produto veterinário e entra. Veja que em seguida, o rapaz de jaqueta vermelha saca a arma e anuncia o assalto. O rapaz que estava com a arma até cobre a cabeça com o capuz da jaqueta. Logo, eles saem da loja apressados. O de jaqueta preta sai com a sacola plástica, com dinheiro, enquanto o de jaqueta vermelha levou o celular. Uma outra câmera registrou a ação dentro da empresa. O funcionário estava atrás do balcão, mostrando o medicamento que eles tinham pedido. Logo, o de jaqueta vermelha mostra a arma, enquanto o de jaqueta preta procura pelo celular. O vendedor é obrigado a se abaixar, enquanto eles pegam alguns produtos que estavam no balcão. Logo, eles vão embora. Nesse outro vídeo, é possível ver com mais detalhes o momento em que o assaltante saca a arma. Era uma pistola. Ele não mencionou que ia atirar, mas ele certamente poderia atirar. Aquele saco apontou na minha direção, porque procurou o dinheiro, essas coisas. Ele estava um pouco agressivo, com pressa também. Eu ia pedindo para toda hora me segurando, para mim no correio. Logo que deixaram a loja de ração, os criminosos teriam assaltado outros comércios na região. Uma espécie de arrastão. Os bandidos vieram aqui para esse outro bairro, que fica bem perto, o Residencial Pôr do Sol. Eles vieram aqui até essa loja que faz manutenção em telefones celulares. Primeiro, um apareceu aqui na porta e já por medo de bandidos, por medo de assaltos, os proprietários mantêm aqui uma porta de vidro, campainha e fica sempre trancada. Só que um dos criminosos chegou aqui na porta com o telefone na mão, como se fosse um cliente. Assim que eles chegaram aqui na porta, a Fabíola vai contar para a gente, ela que é dona da loja, como é que eles agiram. A porta estava fechada e eles chegaram como se fosse um cliente, né Fabíola? Como se fosse um cliente. Chegou normalmente, estávamos trancados, blindex trancados, colocamos até devido à proteção da gente, meia segurança. Aí um somente apareceu com o celular na mão. Quando você veio abrir a porta, viu apenas um? Apenas um. Quando eu fui destrancando a porta, eu vi que tinha dois encostados na parede. Aí eles entraram, chega aqui, aí eles vieram até aqui o balcão, como é que foi a ação deles aqui dentro? Aí abri, eles entraram, minha sogra estava sentada, ela já foi para o fundo, porque a gente tem uma porta de saídas do fundo. A hora que eu virei, nesse momento aqui, a gente já passou na minha frente, já não sendo um assalto. Mostrou a arma para vocês? Mostrou, levantou a camiseta com a arma enfiada na cintura, eram três rapazes, entre 16, no máximo 17 anos, 18. Aí já levou a gente para o fundo, já estava muito alterado, nervosos. Minha pequenininha, eu tenho uma filha de cinco anos, a gente trabalha, que é um comércio de família, que a gente criou com o maior esforço do mundo para poder dar o sustento aos nossos filhos. Mas não tem segurança. O que eles pegaram aqui na loja? Assim, a gente, graças a Deus, Deus foi muito bom, porque a gente sempre deixa dinheiro pouco no caixa, né? Devido à falta de segurança. Mas entraram no fundo, pegaram os celulares de clientes que estavam na mesa de assistência, pegaram dois aparelhos nossos de uso pessoal da loja, R$ 50,00 que estavam no valor do caixa ali, pegaram mercadorias da vitrine, está até meia vazia a minha vitrine hoje, capas de celulares pegaram, fones de ouvido para computador também, ainda ficaram nervosos por falta de dinheiro no caixa. Ainda reclamaram porque tinha pouco dinheiro no caixa? No caixa. Aí queria revistar a gente também, falei, não, não precisa, porque está aí já o que você precisa, o que vocês querem. E o desespero maior, porque a filha da Fabíola, de 5 anos, ela estava aqui dentro também, né? A dona Gilda, que é sogra da Fabíola, ela estava com a criança, foi um susto na hora, né? Foi um susto na hora, eu peguei e corri, segurei ela perto da porta, tomei o celular e pus entre a perna e pus ela na frente, né? Foi um susto grande demais, a mãe desesperada gritando, não faz nada com a minha filha, pelo amor de Deus, nossa. Foi uma coisa triste, né? Então, esse celular, o celular aqui da Fabíola, esse aqui, eles só não levaram porque a senhora escondeu. Escondi, estava com a calça disso, peguei e pus assim, ó, na perna aqui, peguei a menininha e pus na frente. Aí eles, tem que revistar elas, ai, as minhas pernas acabaram, falei, agora vai me matar, né? E eles estavam bem nervosos. E mais da conta, e a gente fica apavorada, né? Deus me livre, não quero passar por isso mais nunca na minha vida. Porque eles têm uma porta de saída aqui da loja, que dá acesso à residência. Só que, na hora, a senhora tentou sair, o que é que eles fizeram? Correu, bateu a porta e falou, é um assalto, tia, é um assalto. Aí eu já tremei na base, né? Porque nunca aconteceu isso, graças a Deus. Foi um grande susto. Nossa, eu tenho problema de coração, tenho problema de saúde. Fiquei a noite toda sem dormir, né? Passando até mal. Agora, Fabíola, na saída aqui, eles falaram alguma coisa pra você? Não, não, não relataram nada. A única coisa que eu pedia era, não machuque a gente, não faça nada com a minha filha. Quer levar? Leva. Porque a polícia orienta, a gente assiste o jornal todos os dias, a gente assiste o seu programa todos os dias, a gente vê como que anda a violência. Sabe que a reação da gente é, não tem como fazer nada. Infelizmente, é abrir a porta do comércio e deixar eles roubarem o que precisam, porque a vida da gente é mais avaliada do que isso, né? Prejuízo grande pra você? Grande, avaliado em mais ou menos 2 mil reais, em relação aos três aparelhos levados, valores de mercadoria e dinheiro do caixa. Fabíola não tem dúvidas de que os bandidos que entraram na loja dela são os mesmos que assaltaram a loja de ração no bairro vizinho. A própria polícia militar que atendeu a gente aqui, eles mesmos me mostraram o vídeo. Quando eu relatei primeiro o que aconteceu, como que eles estavam vestidos aí, ele falou, olha, vou te mostrar um vídeo porque eu tenho certeza que foram os mesmos bandidos. Olha quem me mostrou o vídeo, as mesmas pessoas. Dois dos bandidos que entraram lá na loja de ração estão entre os três que entraram aqui? Sim, porque aqui foram três. Então, os dois que participaram lá foram os mesmos que participaram aqui, só que aqui tinha um a mais. Aí fomos pra delegacia, a polícia veio aqui, deu apoio. A gente foi na delegacia aqui do Garavelo, fez o boletim de ocorrência. Lá mesmo a gente encontrou os proprietários da casa de ração. Você acredita que eles também entraram em outros comércios aqui nesse trajeto entre o Aeroporto Sul e aqui o Pôr do Sol? Sim, com certeza. Pela forma que eles estavam, vieram fazendo uma arrastão no bairro todo. Porque foi bem no período chuvoso, a rua estava mais deserto, então eles aproveitaram esse momento. No setor Aeroporto Sul e residencial Pôr do Sol, o que não faltam são vítimas de assaltantes. Essa cabeleireira conta que roubaram um celular dentro do salão de beleza. Ele deixou a moto lá na frente. Isso, voltou a pé, tirou o capacete como se fosse conversar, alguma coisa, e entrou pra dentro e levou o celular da minha menina. Ele falou que era um assalto, que ela tinha perdido o celular e tomou dela e levou. Preocupada com a violência na região, a cabeleireira mandou reforçar a porta com uma grade. Sim, vou reforçar. Vou colocar uma grade pra que eu possa deixar o vidro aberto e não ter mais segurança. Isso é medo? O que é que fez você fazer esse investimento nessa grade? Falta de segurança, medo, com certeza. Porque quem trabalha os comércios aqui, principalmente você, no salão, trabalha durante a noite também. O perigo aumenta, né? Aumenta, com certeza. A noite, dia, qualquer horário aqui. O horário da tarde é um horário muito também pisado. Em todos os casos, as vítimas fizeram a mesma reclamação. Além do prejuízo, eles ainda tiveram que conviver com a demora da polícia em atender a ocorrência. Demorou mais ou menos uma hora pra chegar. A polícia demorou uma hora pra chegar aqui? Isso, mais ou menos. Nesse período o bandido tava longe? É, provavelmente só tava longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.